Guilherme Caran era um rosto muito conhecido entre as famílias brasileiras. Fez inúmeras novelas de sucesso. Ele estreou na televisão na novela Partido Alto, de 1984. Mas antes de ir para a TV, Guilherme foi o terror das crianças no final dos anos 80, quando fez o vilão no filme Super Xuxa contra o Baixo Astral. Seu jeito de atuar era cativante. Ele ganhou muito destaque no super humorístico TV Pirata. Seu último trabalho na TV foi em 2005, na novela América. Depois disso, ele se afastou da mídia, pois era portador de uma doença rara e hereditária, a síndrome Machado-Joseph. Dois de seus irmãos já haviam morrido pela mesma doença. Forçado a usar uma cadeira de rodas para se locomover, ele passou a viver seus últimos anos recluso, em casa, sob os cuidados da família. O ator morreu no dia 7 de julho de 2016, no Hospital Marcílio Dias, em decorrência da doença.